Olá, começa agora o Tater Sal, o programa que traz as principais informações sobre o mercado da pecuária. Neste sábado, a partir das duas horas da tarde, o Terra Viva transmite o 16º leilão Nelore Cometa. Nesta edição, vão arremate novilhas Nelore P.O. Super Precoces Prens. E a gente continua mostrando os preparativos do leilão e eu converso agora com o Carlos Nunes, conhecido como Carlota, da Programa Leilões. Boa tarde, seja bem-vindo novamente. Boa tarde, Andréia. Boa tarde a todos que assistem o programa Tater Sal pelo canal Terra Viva. É uma satisfação estar aqui, mais uma vez obrigado pela oportunidade de a gente poder divulgar esse evento importante do Grupo Cometa, um dos empreendimentos do melhoramento genético que mais evolui na pecuária brasileira. Um programa intenso de FIV, com muita qualidade, com parcerias com grandes criadores como a Camparino. E vai ofertar 250 desnovilhas superprecoces e precoces nesse próximo sábado. É um gadão, viu, Andréia? Vale a pena conferir. Hoje nós vamos mostrar já algumas coisas do leilão, alguns lotes. Ontem mostramos alguns lotes e durante toda essa semana o Terra Viva nos deu essa oportunidade de divulgar esse grande evento melhorista da pecuária brasileira. Ô Carlota, como estão os preparativos para o leilão neste sábado? Andréia, o leilão já está no site da Programa Leilões, com os vídeos, com o catálogo, já com todas as informações que os criadores precisam. Então, entra no site da Programa Leilões, lá você tem acesso aos vídeos, aos catálogos, e também pode entrar em contato com a nossa equipe da Programa Leilões para maiores esclarecimentos. O leilão está pronto, já está em fase final de divulgação, de apresentação dos animais. E eu acredito que o mercado vai reconhecer muito esse leilão, porque realmente é um leilão de uma cabeceira de safra, a novilhada é excepcional, e às vezes as pessoas nos questionam como que um criador oferece tanta qualidade num evento desse, porque realmente foi reservado somente algumas doadoras dessa geração e o restante foi colocado à venda, devido à grande quantidade que o Grupo Cometa vem fazendo de FIV para essa próxima estação de monta agora, é projetado 2 mil, 2 mil preieses de FIV, quer dizer, é um volume muito grande que proporciona colocar no mercado tanta qualidade como vai ser colocado nesse próximo sábado. Ô Carlota, quais as condições de pagamento, frete e telefone para lances? O telefone da Programa Leilões, que é o tradicional, o 43, né, 337, 37 mil. O frete é free para todo o Brasil, com algumas restrições mínimas aí que a gente vai estar explicando durante o leilão, mas o frete é free, as condições são 30 parcelas, né, tradicionais do mercado com 5 duplas e com certeza não vai faltar oportunidade de condições e frete para quem for adquirir esses animais. A gente separou alguns lotes que serão para você comentar e a gente começa pelo lote 6. O lote 6, que vai estar sendo apresentado aí para vocês, é uma novilha filha do remanso Diff, com mãe Rambo, é prenha do remanso ao touro, que é USP. Uma coisa que vocês vão reparar nesses animais é a qualidade dos acasalamentos, todos os acasalamentos direcionados, buscando no seu ventre um desempenho melhor que o próprio animal, né, fazendo correções na avaliação, são acasalamentos otimizados, né, por exemplo, essa novilha já leva no ventre, né, um acasalamento DECA 1 com índice excelente, já com índice de 21 e 17 na BCZ, top 2% na NCP, os animais são duplamente avaliados, né, avaliados pela NCP e pelo PMGZ. Então, isso também, esses animais em dois programas, todas elas se apresentam com registro definitivo, todas elas numa apresentação muito boa, né, os animais estão muito bonitos, muito bem preparados. Eu queria parabenizar toda a equipe da Cometa pelo empenho, pela dedicação, em especial ao Adalto, que está à frente do trabalho, o Adaltão, que é um profissional, o Adalto é uma escola muito boa de vida, né, teve um período muito grande dentro da Camparino, onde aprendeu a fazer animais com beleza racial e com carcaça moderna. Então, está apresentado para vocês a linda filha do Remanso Diff, o Lote 6, que irá a leilão nesse próximo sábado, a partir das 14 horas, com transmissão do Canal Terra Viva. E uma transmissão estendida, né, nós vamos das 14 horas até as 0 horas, com muita qualidade, para que o leilão possa ser realmente aproveitado com muita tranquilidade, com tempo suficiente, para que esses animais desfilem nas telas do Terra Viva sem pressa e podendo que o mercado aproveite com calma esse grande evento da pecuária brasileira. E agora a gente segue para o Lote 7. O Lote 7 é uma filha do Quark da Colonial, quer dizer, um animal de um sangue especial, né, filho de um, vamos dizer assim, de um divisor de águas, né, dentro do melhoramento genético brasileiro, né, de um ícone. Então, é uma filha do Quark Colonial, prenha do guerreiro da hora, que é armador. Ela leva no ventre Deka 1, leva no ventre produtos otimizados, quer dizer, o Quark é um divisor de águas no melhoramento, né, e você poder ter uma filha direta do grande fenômeno do Quark. A gente observa nos touros de central, o Quark é um touro atemporal. Nós temos inúmeros netos do Quark nas grandes centrais, né. Um exemplo é o próprio Remanso Diff, né, o Diff é armador, uma atriz Quark. Dentro de uma relação aí, não dá nem para enumerar, né, de quantos reprodutores são netos do Quark através do pai e através da mãe. É muito através da mãe, é um grande avô materno e um formador, né, de rebanho, um divisor de águas no melhoramento. Nós não teríamos a raça Nelore tão evoluída se o Quark não tivesse existido no nosso meio, né, assim como o pai dele, que é o Zefec Abdala. Então, está aí uma fêmea filha direta do grande Quark Colonial. Carlota, para qual tipo de comprador é o remate? Olha, André, esse leilão é um leilão que oferece para o mercado animais que possam ser ofertados para jovens criadores, para quem está começando a criar, como também quem já tem um plantel, já em evolução, quem já tem um plantel de alto nível, por quê? Porque, para quem já tem um plantel de alto nível, vai poder pincelar doadoras dentro desse repanho. Para quem está começando, todos os lotes eu indico para quem está começando, porque são animais de alto nível. Como eu disse para vocês, eu estive lá no Grupo Cometa e eu vi como é que foi o critério. Eles separaram alguns animais desses para continuarem a carreira de doadoras. Muitas delas eram irmãs próprias, né, e eles ficaram com uma, duas irmãs e colocaram as outras à venda. Então, é uma capiceira mesmo, foi reservado somente às doadoras. Então, não tem. Pode ser um criador jovem, pode ser um criador num estádio médio de seleção, como pode ser um criador no mais alto nível. Esse leilão oferece animais de qualidade para todos esses diferentes tipos de criadores. Então, agora a gente segue com o lote 8. Vamos colocar na tela. Lote 8. Nós voltamos a vender filhas do remanso DIF. O DIF, que é um divisor de águas também, né? Quando se fala em peso, se fala em DIF, né? O DIF, ele tem um desempenho que até agora não foi superado dentro da raça Nelore, quando se fala em produtos nascidos, em produtos avaliados. Ele põe um desempenho, um peso, uma coisa impressionante no gado. Essa novilha, ela tem o CSG, que é o Certificado de Superioridade Genética emitido pelo PMGZ. O que é o CSG? O CSG é como se fosse um seipe dentro da BCZ. Ela está dentro da geração dela, ela é um animal geração 2019. Ela está entre os 20% melhores animais dentro do programa PMGZ, que é o maior programa de avaliação de raças bovinas do mundo. Então, esse animal tem esse diferencial e ela está prenha, muito bem prenha, do reinrote da genética aditiva, outro touro também, de muito desempenho. Por isso que ela leva no ventre um animal DK1 e um animal top 2, DK1 na BCZ e top 2% no programa ANCP. Também um animal de ventre otimizado, buscando correções na régua de DEP dela e um acréscimo em cima dos seus ganhos genéticos. É realmente muita qualidade que será ofertado no leilão, no sábado, às 2 horas da tarde. E agora a gente segue para o lote 9. lote número 9. O grupo Cometa nos apresenta mais outra reis espetacular, filha de um jovem reprodutor. É a primeira apresentação de filhas do Batman da Matinha. Eu mesmo não tinha comercializado nenhum animal. filha do Batman já com preenhez positiva. Na verdade, a safra do Batman passa a ser apresentada esse ano. O ano passado nós tivemos bezerras do Batman, bezerros, mas animais já em idade reprodutiva. É a primeira oferta do Batman, até primeiro que a própria Matinha. Matinha começa a oferta do Batman agora nos leilões da Matinha que começam a partir do mês que vem. Mas está aí o grupo Cometa antecipando as filhas do Batman. O Batman que é Sherlock com touro e chorel, touro em coleta na BS. Mas recordista de venda de seme. E ela leva no seu ventre um produto também do Renhot da genética aditiva, Deca 1, no seu ventre. O Batman é um touro muito bonito, é um touro branco, um touro do chanfo curto. E ela também tem essas características muito parecidas com o pai dela. Então, aí a gente começa a apresentar as primeiras produções do Batman da Matinha. Importante vocês verem que nós estamos apresentando aleatoriamente, numa ordem cronológica. dos lotes, e você vê a variabilidade genética desse rebanho. Nós temos inúmeros pais diferentes, uma oportunidade de bastante variabilidade genética dentro do leilão do Cometa no próximo sábado, André. Realmente o mercado está bastante favorável, né Carlota, para investir na pecuária. Verdade, André, é que não tem mais aventura, nem brincadeira, nem amadorismo nesse mercado. Nós percebemos nos leilões, que se você, vou dar um número de exemplo, mas se você faz um leilão de touros com pedigree muito desatualizado, consequentemente com avaliação genética muito ruim, você pratica, por exemplo, 15 mil de média. Enquanto você pode ter animais da mesma idade, com pedigrees modernos, com avaliações boas, com avaliações altas, você vê leilão de 30 mil de média. Por quê? Porque o criador de corte percebeu a importância da avaliação genética, a importância das NEPs. Por quê? Porque ele já mensurou isso, ele já experimentou usar touros melhoradores e usar touros comuns. Então o mercado é muito inteligente, o mercado está vendo nós todos os dias nos leilões, vocês nos canais de TV fazendo matérias, reportagens sobre melhoramento, então o mercado passou a ser muito inteligente, passou a diferenciar o animal melhorador do animal comum. Então se você hoje quiser estar no mercado, o mercado tem oportunidade de oferta de fêmeas que vão produzir touros de alto desempenho. Então por que não investir em animais melhoradores? E a gente segue para o último lote da tarde, é o lote 10. Lote número 10 é outra filha do Batman, da Matinha. Olha que reis linda, que reis bonita, que reis de uma pelagem linda, de um racial muito bonito. Como eu disse, o pai dela é muito bonito, é um touro na BS. Quem é curioso para conhecer tour e não conhece ele, acessa o site aí da BS, vocês vão ver as imagens dele. É um animal realmente muito bonito e ela leva na sua preenche, uma preenche do Urco FIV de Naviraí. Bom, lembrando que o Urco foi um dos recordistas da Esposebu. Ele foi recordista do leilão de março de 2020 da Naviraí e recordista novamente no leilão Naviraí da Esposebu. O pai dela é um touro, o ventre que vai na parriga dela é um touro da Alta Genetics, filho do armador, um touro impressionante, líder de venda de sêmen. Então, um animal que leva no seu ventre também um produto DK1, filho de um grande reprodutor. Vocês vão conferir também todos esses animais, não só o que nós apresentamos hoje, no site da programa. Lá você conhece todas as 250 fêmeas que irão a leilão no próximo sábado, a partir das 14 horas, pelo canal Terra Viva. Ô Carlota, muito obrigada pela sua participação. Ótimo dia para você. Amanhã eu terei a participação aqui do Paulo Horto e na quinta você volta. Na quinta eu estou de volta junto com os irmãos Geraldo e Fernando Carvalho, da Carvalho Assessoria, que são assessoria desse leilão oficial. E na quinta-feira e na sexta o Fernando e o Geraldo vão estar junto com nós aqui, apresentando esses animais e dando mais informações. Obrigada mais uma vez. E o Tater Saúde de hoje fica por aqui. Uma excelente tarde para você. E amanhã eu volto com outras informações do leilão Nelore Cometa. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.